E eu acho que nada mais incrível do que nessa véspera de Dia das Mães a gente espalhar amor pras mães que estão assistindo junto com seus filhos e também aquelas mães que estão separadas, mas que já votaram na agenda pra assistir da sua própria casa, com o filho, com o neto e todo mundo junto aí. É... esse vídeo... eu sempre fico muito confusa, na verdade, esse IGTV vai... Hã? Essa live, quem não conseguia assistir agora, mas eu avisei pra todo mundo, enfim, tamo aí, é que a gente vai fazer agora esse bate-papo super incrível e depois essa live vai virar um IGTV. Eu tô me acostumando com isso, tá, gente? Por isso que eu fico um pouco confusa. É tudo tão novo. Mas então, é... a minha convidada especial de hoje é muito especial. Vocês amam muito ela, vocês amam ver a gente juntas e vai ser uma live tão especial porque além da convidada, tem convidada da convidada e eu tenho mais uma convidada, entendeu? Não, né? Eu sei. Eu vou esperar a galera entrar, vocês interagirem, pra gente poder começar a nossa live e eu chamar aqui a minha convidada. Tô falando de quem, gente? Tô falando de quem? Gente, eu fiz até uma produção aqui hoje, botei meu cabelo. Inclusive, eu achei que esse cabelo tá bem parecido do jeito que eu termino o... Ah, deixa eu falar. O filme. Falar sério, mãe. Ah, é, Malu com 18 anos, gente. Agora eu com 19. Na época que eu filmei, eu tinha 16. Já a gente começa a falar sobre isso, mas eu quis fazer uma homenagem. A Malu, ó, botei o cabelão dela aqui porque tudo pode acontecer no próximo... Nossa Senhora, eu tô querendo falar tudo antes da Ingrid. E é isso aí, eu vou botar ela aqui, vamos ver se ela já tá por aqui. Ó, a galera falando que tá apaixonada na make, no cabelo. Vocês vão ficar apaixonados por essa live, por esse bate-papo. Vai ser muito incrível. Deixa eu ver se ela já tá por aqui. Uh, olha só. E... De... Interação pra esse Dia das Mães levar alegria pra vocês. Coicinha mais linda de sua mamãe. Coicinha mais linda. Menina, eu tô aqui tentando, ó, fazer um cabelo bonito que você tá tipo Gisele, né? Eu tô aqui, ó. Enquanto você fala, eu tô com gente. Eu amo, eu amo. Mas a real é que, começando a dizer que a gente... A gente tá apegada no nosso cabelo, que tem curiosidade sobre falar sério, mãe, sobre o nosso cabelo, inclusive. Total. Não é? Ficou bem engraçado. Você começou a falar nisso. Eu comecei a lembrar de nós duas num salãozinho em Botafogo. É! Você lembra disso? Exatamente, nas formações. Óbvio, óbvio. Anderson Couto, que hoje em dia... Anderson Couto! Eu tô só aumentando aqui, filhota. Pera aí. Ah, mamãe é toda atolada, né? Anderson Couto, que é tipo... Hoje tem salão enorme na Barra. Lembra, filha? Maravilhoso, maravilhoso. A gente já passou por muitos momentos juntas. Eu acho que é muito incrível a gente, nesse momento que eu tava falando, né? Da gente levar amor, da gente levar essa união aí pros filhos que estão com as mães ou que não estão, mas estão conectados de alguma forma, através do coração, com a energia e tudo mais. Porque a gente sabe muito mesmo. A gente fez um filme de mãe, né, Ingrid? Aliás, muito obrigada. A gente fez um filme de mãe e a gente não se conhecia, né? A gente não se conhecia. Eu só conhecia ela do Carrossel, 340 e 50 episódios, Jesus. E aí, eu falei, como é que eu vou fazer um filme de mãe e filha com uma pessoa que eu não conheço? Vai que a gente não se dava bem, né? Tem que bater no nosso salário. Hã? Deu match, né? Tem que dar match. E com a gente deu tão match que, entendeu? A gente vai fazer aí tanto de trabalho que a gente já tá planejando, continuação. A galera fica toda ansiosa pra saber. Não, e o legal da gente é que é o seguinte, gente. Muitas vezes você faz um filme com alguém e você não fica amiga, né, Larissa? Às vezes você faz um filme e é apenas um colega de trabalho. Olha, a gente, a gente ficou no amor, assim, parece que eu fiz o filme ontem, assim. Aí eu já amo a Silvana, já amo o pai, já amo o Léo, já... Ela já até trocou de namorado várias vezes e eu acompanhei tudo. Agora eu tô colada com o Léo aqui, ó. Torcendo pelo Léo. Levei tanto pra Disney já. Já fomos pra Disney, já fomos pra Nova York juntas. Fomos pra Nova York. É tudo. Tudo, tudo, tudo pra mim, essa nossa relação. Até porque, Inílio, eu cheguei a comentar com você que eu era muito fã de Sobre Nova Direção. Então, quando... Vamos contar o início dessa história? Vamos. Vamos contar o início dessa história. É tão legal esse início. É muito bacana. Porque tem gente que sabe, que a gente já contou um pouco. Mas é sempre bom relembrar, né? Vamos. Você já falou aí que Clarinha assistia 350 capítulos de Camusel. É, o início começou com essa aqui, ó. O início começou com essa lindeza aqui. Que saudade, Clarinha. Foi por causa dela. Beijo. Dá um oi pra sua irmã. É isso. A gente é assim. Eu atendo o telefone. Oi, mãe. Aí, como é que tá a irmã, a Clarinha? E aí, a filhota? E, ó, alguém tá aqui também, ó. Cadê? Ah, oi, mãe. Oi, mãe. Chara, gente. Alguém tira uma foto aí desse print, dessa tela, por favor. Tira aí, Lari. Tira muito. Pose pro print, vai. Primeira, print. Que linda. Eu amo. Silvana, eu tô contando aqui que tudo começou. Ela perguntou como começou. Eu tive que puxar porque começou por causa dela, né? É verdade. Por que que a mamãe escolheu a tia Lari pra fazer o filme? Porque eu gostava de carrossel. Gostava de carrossel. E eu tive uma coisa mais antiga ainda, Ingrid. Que uma vez Larissa chegou do SBT muito feliz porque o Polly tinha pedido um vídeo em nome da Ingrid. É verdade, nossa. Lembra, filha? O vídeo que a Larissa gravou pra você, quando você amava a Maria. Porque assim, ela, além... Não é só que ela amava carrossel. Quem que você mais amava? Maria Jaquina. Mas ela era má, né, filha? Aí ela gostava. Eu falava, filha, mas ela era má. Ela falou, mas é que eu mais gosto. É, gente. Até hoje eu entendi isso, cara. Mas eu agradeço tanto. Aí ela achou. Ela chegou em casa, Ingrid, falando assim... Olha quem tá aqui. Tiago Abravanel. Ele lembra. Ah, Tiago... Nossa, o Tiago já me mandou a boneca da Maria Joaquina. O Tiago foi o responsável. Lembra que você ganhou tudo do carrossel? Nossa, foi alegria lá de casa. A boneca da Maria Joaquina, a bolsa. Mãe, você tem ideia que Ingrid Guimarães pediu um vídeo pra filha dela. Mãe, é Ingrid Guimarães. Você sabe quem é Ingrid? Mas eu falei, lógico que sei, Larissa. Mas você falou, é a minha geração, minha filha. É a minha geração. É que eu fiquei tão chocada que você tinha pedido. Que eu falei, gente... Aí eu falei até com o Paulo. Falei, mando óbvio. Eu não lembro direito o que eu falei. Porque eu tenho decorado, na verdade, quando eu mando o vídeo. Aí eu falei, não, mas pra filha da Ingrid vai ser mais especial. Você lembra, filha, desse vídeo? Olha lá, você é o irmão. Não, e depois eu peguei e falei assim, filha, mamãe vai fazer um filme pra você, né, filha? Porque até então eu já tinha feito um filme pra você. Não. Só fazia filme de adulto que eu não podia ver. Só fazia filme... Só filme de adulto que eu não podia ver. Mamãe não deixava ela ver. E aí eu peguei, quando eu recebi o filme na mão, o texto, eu falei, filha, você não vai acreditar. Mamãe vai chamar Maria Joaquina pra fazer o filme. Não foi, filha? Você falou o quê? Sério, mãe? Você me contou essa história. Você ficou muito feliz, filha? E a gente contou no meu show, vocês lembram? Vocês foram naquele antigo ainda. Lembra desse show, filha? Sim, eu lembro, lembro. Foi muito legal que eu levei nove amigas. Quando eu vi... Não, eu vou botar depois aqui uma foto. Eu com uma faixa escrito Larissa Manoela. Ah, não. Com a cara aqui em cima. E a galera disse, mãe, você conhece ela mesmo? Eu falei, filha, eu vou conhecer agora. Lembra que a gente foi no camarim, filha? Não, foi no camarim. Quando eu cheguei no camarim, a gente já foi... Ai, não sei o quê. Eu falei, gente, ela é um amor. Graças a Deus. Vai que ela é chata. 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 Não, e Silvana já me recebeu. Eu, assim, querido, faço... Falei, gente, a mãe é legal. Porque quando a pessoa é uma pirralha, a mãe ser legal importa, né, gente? Né, Silvana? É. É verdade. Mas às vezes, Ingrid, é o contrário, né? Porque a mãe... A gente tem até um exemplo aí de uma pessoa que você conhece bem, que invade ônibus, que faz uma loucura toda, que inclusive habita um pouco em você, que eu já sei que, claro, morre de vergonha às vezes nesses passeios que ela vai dar, vai acampar. Eu já entrei no seu ônibus quando você fez a transcussão? Já, já. Eu entrei no seu ônibus? Entrou. Entrou dentro do ônibus. Como é que foi isso, Clarinha? Pelo amor de Deus, conta, conta. Não, é que eu tava sentada lá, e aí eu já tava indo pra colônia de férias, tava sentada no ônibus, aí os pais tavam dando tchau, e aí meus pais entraram dentro do ônibus, assim, me abraçando. E você, filha? Pagado, mãe. Pagado isso. Fiquei morrendo de vergonha. Você ficou morrendo de vergonha? Aí você falou o quê pra mim? Sai, mãe? É, porque sai, sai. Sai, sai. Só, gente, que a nossa cena do ônibus, sério, agora, a nossa cena do ônibus ficou tão famosa que os pais ficavam assim, 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 pra mim. Fala sério, mãe! Fala sério, mãe! E eu fiz o aniversário dela de falar sério, mãe. Não foi, filha? E quando eu peguei as crianças na escola, Silvana, quando eu entrei no ônibus, só eu e as crianças da escola. O que que eu fiz, filha? Lembra que eu comecei a fazer a cena? Ah, sim, Andra. Aí ela morreu de vergonha, a gente começou a fazer assim, assim pra mim, ó. Não, não. Mas eu tenho certeza que você esqueceu de perguntar pra ela se ela tava levando o lanchinho pra não dar mole-mole. Mole-mole, ó. Uma das coisas mais... Porque a gente come de três em três horas, já tava na hora, a gente trouxe que a gente tava à vontade, um lanchinho da tarde... Uma coisa que me comoveu muito, quando eu... Agora eu vou falar de Silvana. Uma coisa que me comoveu muito no falar sério, mãe, que a gente é muito grudada em filho, né? Eu sou muito grudada nessa pequena aqui. E a Silvana tava lá e eu falei, ai, será que vai ser aquelas mães de Miss? Nada. A Silvana era super na dela. A gente fez um trabalho de um mês dentro de uma sala de ensaio. A Silvana não incomodava e nada. A única coisa que a Silvana entrava pra falar era, Larissa, vai ficar mole-mole. Vê também. Eu falava, o que é mole-mole, gente? Conta, Silvana. O que é mole-mole? Mole-mole é o seguinte, a Larissa, ela come pouquinho e sempre come de três em três horas. E como ela leva uma vida muito agitada, ela não para pra comer. Ela esquece de comer, esquece de ir ao banheiro e vai, lembra, né? Então, eu tenho que ficar falando, Larissa, como alguma coisinha pra não dar mole-mole. Então, desde pequenininho... Tá comendo, né, filha? Tá comendo. Tá usando jus. Então, eu sempre dizia assim, come com o dente de trás pra não sujar o da frente, mas come, senão vai dar mole-mole. direto em publicidade quando eu ia pra ver. Eu não conhecia demora muito tempo, né? E aí, pensa que, às vezes, ela falava assim, dá tempo de desculpar o dente, manda pra trás que o dente de trás não aparece e fica sujo e não tem problema. Não, o mais engraçado foi no filme O Palhaço, porque o Celton andava com a bolacha dentro do bolso do palhaço, porque, de repente, ele dizia assim, não tá dando mole-mole? Aí, já ficou na história, já, o negócio do mole-mole. Não, e a coisa mais fofa é que a gente ia gravar assim, no aeroporto, filmar, e aí, às vezes, só a Larissa tinha o lanchinho dela. Daqui a pouco, ela começou a levar o lanchinho pra mim também, gente. Quer o lanchinho? Vai ficar mole-mole, Ingrid. Até hoje, eu faço isso, Ingrid. Agora, esse último filme que foi lá em Nova York, eu levava a lanche pra Tati, levava a lanche pro Bruno Montalhoni, levava pra Larissa. Em todos os filmes, eu sou assim, eu sou a mãe de todos. É. Tá precisando de um réu que chama Silvana. Silvana, você não tem um pouco de ciúmes, não, porque assim, eu fiquei muito grudada com a Larissa, aí no meio do grupo, eu fiquei muito apegada na Larissa, cara, não sei o que aconteceu comigo, eu acho que é coisa de outra vida. Eu fiquei muito grudada, eu fiquei, a hora de despedir, parecia que eu tava despedindo a minha filha. Aí eu falei, Silvana, Silvana, não, eu divido o amor e várias cenas, eu não sabia o que fazer, porque pra quem não sabe, a gente escreveu muito o filme na hora, né, Lara? É. Exatamente. E eu falava, Silvana, o que que a Larissa falou, o que que você falaria nessa hora? Se a Iron, eu não deixaria, não. Aí eu falei, Silvana falou que... Eu usei muita coisa que a Silvana... É maravilhoso isso, essa realidade que realmente a gente passou. Tanto que, muita gente, acho que acontece isso com vocês, as pessoas falando do filme, que são, agiram já como a Angela Cristina ou como a Malu, então faz muito parte da vida de mãe e filha, quem passa por... O filme todo passa aí as fases da Malu e dos outros irmãos, então a gente vê aí, nossa, muita adolescente, muita criança que chega e fala pra mim, as mães ficam encantadas, choram, que é uma beleza no filme. Eu não tenho nem um pouquinho de ciúme, de verdade, tanto na vida profissional dela com as mães fictícias dela, né, quanto na vida, tipo, de namorado, de sogra, não tenho nem um pouquinho de ciúme. Mas papi tem, inclusive entrou aqui e botou, tem que ter, fala sério pai. Papi! A gente ama papi também, vamos falar que papi é maravilhoso, eu amo papi. Papi é maravilhoso. Mas papi tinha ciúme, sabe de quem? Do primeiro pai da Larissa, quer dizer, o primeiro foi o Marcelo, né? Gente, tem que contar essa curiosidade também. Só porque ele tinha ciúme do Saulo Vasconcelos, que a Larissa chamava ele de papito. Quem era? Salva Vasconcelos. Salva Vasconcelos, da primeira versão, 10 anos atrás. Ele disse assim, papito sou eu, que papito nada. Agora ele não tem ciúme nenhum, nenhum. Eu acho que você tem mais ciúme da Larissa. Isso que eu ia falar agora. Gente, isso é real. Eu fui fazer, eu fui fazer uma live com a Cláudia Raia pra falar sobre mãe e filha, sobre maternidade, falar, isso tudo era pra doar pra uma longa doença. Eu comecei lá, e falei assim, eu tô com ciúme de você. Não vem assim, turma, que a Larissa vai fazer filha da Cláudia Raia na próxima novela. Eu falei, Cláudia, não vem tomar um lugar que não é teu. Fica amiga, porque a Cláudia já toma um lugar. Aquela pessoa enorme, ela vai começar a postar, a cuidar da vida da Annalisa, ela cuida da vida de todo mundo, ela vai marcar médico pra Larissa. Eu falei, para. Aí ela falou assim, pode ficar tranquila. Tudo que eu for fazer, eu vou falar, calma que eu não sou mãe. A mãe é a Ingrid. Tem que... Né, Silvana? Eu vou dividir a testão do que isso aqui, ó. Eu vou dividir Larissa, a Ingrid leva o médico, a Cláudia leva o dentista. Tá dividindo função, né? Só lembrando que eu já tô com 19, tá? Eu posso fazer tudo isso sozinha. Gente, você sabe que isso, Silvana, é outra dificuldade, porque quando... Imagina, a Clara era apaixonada pela Larissa. A gente começou assim. Aí esse filme chegou na minha mão, esse roteiro, mas o roteiro não tinha dinheiro. Aí o Bruno Weiner, que é o distribuidor, me chamou para fazer um outro filme. E eu falei, não quero fazer esse filme, eu quero fazer esse roteiro que chegou na minha mão. Chamou a Tu Fala Sério, mãe, porque eu já era fã da Thalita Rebouças, né? Vamos lembrar que isso tudo começou... Por causa de Thalita Rebouças, história dela. História dela. E a leitora fiel de Thalita também, sempre admirei muito. Ah, você já amava também, né? Sim, já amava também. Todos os livros, todos, todos os Fala Sério, tudo por Pop Start, tudo, a gente já tinha. E já tinha nido, inclusive. E eu também, porque Fala Sério, mãe, já é um pouco mais da minha geração. Bom, resultado, eu falei, eu quero fazer Fala Sério, mãe. Ele falou, mas não tem dinheiro. Eu falei, se não, a gente vai arrumar. Ele falou, não, vamos fazer outro. Eu falei, pega o dinheiro do outro e bota nesse. Ele falou, não dá. Eu falei, e se eu chamar a Larissa Manoela? Aí ele falou, a menina do Carrossel? Eu falei, é. Ele falou, imagina, ela deve ter outros filmes, dois, sei lá o que que era. Eu falei, não, não, mas eu vou ligar pra ela. Se eu conseguir ela, você consegue dinheiro? Ele falou, cara, eu posso tentar. Eu falei, eu vou chamar ela, porque eu falei, mas, eu falei, minha filha é muito apaixonada pela Maria Joaquina, porque eu vou acabar e vou realizar o dedo da minha filha e quero fazer um filme aonde? Vai ser ótimo. As mães e as filhas possam, o Silvana, a gente, quando tem filha pequena, só não vai ver desenho, desenho, desenho. Eu queria um filme que as mães pudessem gostar também. Claro, o íntimo é agradável e olha que sucesso que foi, hein? Deu muito certo. Quando eu liguei, a Larissa falou assim, claro, o maior prazer. Eu falei, mentira, você falou, vou dar uma organizadinha aqui na minha vida e vou dar um jeito. Cara, você tem um filme no meio de um processo muito louco. Você também, né? Tipo, tinha uma brecha que rolou eu, rolou você, tinha que ser naquele momento. Não, o complicado foi que a organização, quer dizer, a organização foi que ela passou por cima de um outro filme que você sabe, que era você antes. E quase que, você lembra que no meio do processo eu fiz a preparação, aí eu fui pra Disney, que não pode ficar sem aquelas. Louca! eu tenho que fazer um filme, gente! Então, assim... Gente, olha só, se ela tiver três dias, por exemplo, se a quarentena agora, ela falou assim, abriu, vocês têm só três dias pra voltar pra quarentena. Ela vai pra Disney. Vai! Vai! Cara, e você ficou nessa vibe da Disney, de tudo mais, a gente foi, inclusive, pra Nova York juntas, que é muito importante falar sobre isso, e eu tava sem essa pessoa, mas tava com a mãe! E eu tava com você! Gente, a nossa história, agora é sério, a nossa história, minha e com a Lari, tinha que ser na vida, porque além de eu e ela arrumarmos um, sei lá, foram quatro semanas pra fazer o filme, a gente, a gente depois, aconteceu várias coisas que a gente esteve juntas em várias situações, e um dia eu falei, você tá indo pra onde, Larissa? Ela pra Nova York, eu falei, eu também. Quando eu cheguei lá, era a primeira viagem sem a Silvana. Lembra? Foi. Ficou a mãe, né? E a Silvana? Eu tinha essa mãe aqui que tem mais ciúme de mim, que foi pra Nova York, que a gente encontrou que se estima o Peça, gente, nossa senhora. E a Silvana me escreveu assim, olha, é a primeira vez que ela vai estar sem mim, fica de olho, Ingrid, que ela é muito grudada em mim, e eu comecei a ficar nervosa, eu falei, que responsabilidade, gente, eu tô com a Larissa aqui sozinha. Por Nova York, que loucura. Mas a melhor história que eu tô com medo de contar aqui, porque tem muita criança, é quando eu resolvi dar um presentinho pra... Pode contar ou não? Exato. Conta ou não conta? Conta, você tem 19 anos, né? Conta, eu já falei, e assim, tem criança, mas tem aqui, os fã-clubes que eu tô vendo que estão passando, são todos muito espertinhos, já sabem dessa história, minha galera que tá crescendo comigo, que já teve 12, mas agora tem 19, 20, pode falar. Conta. Mas é porque eu vou entregar a Silvana também. Pode entregar. Aí ela fez 18 anos. Pode te entregar? Pode. Completa, a história completa. Vamos lá, então. Eu fiquei, ela fez 18 anos, eu tava lançando a De Pernas For Três. Eu falei, cara, eu tava dando um kit, um vibrador, pra algumas atrizes. E eu falei, quer saber, eu vou dar pra Larissa, em homenagem a 18 anos dela. Ela tava fazendo a lista de aniversário. O celular estava com a Silvana. Aí eu não sabia que o celular estava com a Silvana. E deixei Lari. Eu vou, não vou poder ir na sua festa, que eu ia viajar, mas eu quero, vamos jantar. Eu vou sair o Laran e eu quero levar um presente. Eu comprei uma joinha pra ela, pra dar de presente. E eu estou com um vibrador pra te dar. Mas eu não vou levar no jantar, porque a Silvana e seu pai vão estar lá. E eu tenho vergonha de dar na frente deles. Então depois eu te mando escondida. Eu vou mandar todo escondido numa caixa. Fiz todo um plano. De repente, juro, eu tive mole, mole. Eu fiquei mole, mole. Vai, Viva. Quem responde? A voz. Oi, Ingrid. Tudo bom? É Silvana. Eu estou com o celular da Lari. Olha, querida. Você pensou assim, ela vai brigar comigo. Achei que tinha acabado tudo ali. Ele acabou, fala sério, mãe, dois. Não, continua. Continua. Quero ver se você vai contar na íntegra. Vai, continua. Oi, Ingrid. Aqui é a Silvana, a mãe da Lari. Não, é só pra te dizer que eu estou com o celular dela, que eu estou ajudando na festa. E que assim, não precisa ficar com vergonha de mandar o presentinho que você quer mandar. Não pode mandar, que a gente recebe aqui em casa. Inclusive, pode mandar um pra mãe também. e eu... Claro. A mãe também não quer. Deus do céu, gente. Juro. Só com a gente que acontecem essas histórias doidas, bizarras, engraçadas. Cara, e a gente vai vivendo as coisas, a gente quer botar no filme, né? Porque a galera está cedendo para uma continuação. E a gente vai vivendo as histórias, você, passando as coisas com a Clarinha, eu com a minha mãe. E assim, estamos virando aí para essa continuação do Fala Sério Mãe e botar muito esses assuntos, porque é muita realidade no que a gente vive, né? Muito, muito. Tinha muitas coisas que a gente filmava e que a Silvana falava. Eu já vivia isso com a Lari, porque também a gente tem uma filha só, né? Né, Silvana? A gente também vive uma coisa muito de nós somos mães de uma menina. Então a gente fez uma coisa sobre mãe de menina. Hã? E única ainda, né? E única. Filha única. Então a gente sabe. Eu lembro que você comentava, ai, Silvana, eu tenho a Clarinha que é pequena ainda. Como que vai ser quando ela estiver na idade da Lari? Me dá uns toques, lembra o que você falava? Vai chegar. Eu falei, eu vou sofrer muito quando ela crescer. Clarinha está uma moça, uma moça. E aí a Silvana falava, mas depois tem outras fases boazinhas de você vai ficar amiga dela, que vocês são super amigas, né, gente? Vocês duas. A gente é muito amiga. Demais. Uma coisa que eu fiquei impressionada quando eu viajava para Nova York com você, que você estava toda feliz de estar lá sozinha, mas ela ligava para a mãe, gente, o tempo inteiro. Eu falei, larga a sua mãe. Larissa, liberta essa mãe, gente. Mas teve um dia, Ingrid, que ela me ligou e eu não lembro por quê, que eu falei, Larissa, pelo amor de Deus, me esquece. Falei assim, curta aí, não precisa você ficar perguntando isso. Lembra lá? Não, é que a gente tem, eu e o Léo já é maior de idade, né, a gente começou a namorar quando eu tinha 17, já logo depois eu fiz 18, mas eu sempre tive muito esse carinho, esse cuidado de ir para lá onde a gente está e o Léo também é assim com a mãe dele. E aí a gente sempre avisa, tipo, mãe, chegamos, ou mãe, só que assim, você avisa quando você chega e quando você está voltando da casa, mas a gente avisa muito. Aí eu cheguei, esse dia foi, a gente chegou no restaurante e aí eu falei, mãe, a gente chegou, tal, aí eu fui avisado também, aí avisou, aí eu mandei assim, a hora que a gente terminou de jantar, terminamos de jantar. Mas aí ela falou, mas tá, e aí? Oi? Dantes? Ok! É, tipo, a hora que você está voltando, ela chega, ela chega, quando ela chega, abrindo o portão de casa, ela coloca, cheguei. Foi. Foi sempre assim. Um dia, um dia pararam os dois na polícia militar, que para vir para casa, passa na polícia. Mãe, a gente vai demorar um pouquinho mais, porque a gente foi parado na polícia. A gente é parado direto, direto. Glitz, não, toca a cara que a gente tem, né? Cara de 12 anos, né, Shein? Mas é assim, são várias histórias. Faça com que a Clarinha seja sempre muito sua amiga, te conte, porque é a melhor coisa que tem, ser amiga. Não, quando eu liguei para você, você falou, pode, eu falei, gente, a menina de 18 anos deixa a mãe ouvir todas as mensagens, ela confia muito na mãe, isso me chamou muito a atenção. Sabe? Eu falei, eu me espelho muito em vocês, assim, acho muito bonitinho, porque ao mesmo tempo que eu acho, Silvana, que você cuida muito, você não, todas as vezes que a gente precisou fazer coisas, imagina, a gente fez um processo de um mês em sala de aula, eu não sabia que você estava fazendo mais do que você deveria, né? É muito legal essa relação. fora que, como o Celton é o pai e eu sou a mãe, tem esse outro lado, eu e o Celton já juntamos, no dia que ela soube que ela ia para a Globo, agora a gente já pode falar, né, gente? Já, né? Da Globo, não, vemos já. A gente foi para a casa do Celton comemorar a Larissa, foi o pai e a mãe de verdade e eu e o Celton. e a gente somou um posto. Não, o melhor de tudo foi, eu tinha que estar em São Paulo porque no dia seguinte eu ia gravar, eu voltei para São Paulo sozinha e ficaram os bonitos tudo aqui, ó, vamos brindar e eu, ó, ralando, chegando cedo, não podia para gravar. Você foi embora do avião. Você foi embora e o Celton, seu pai e sua mãe, lembra, Silvana? tomamos um porre e falamos. Depois voltamos. Foi dando onda com a minha cara. Eu toda cagada. Aí a gente falou loucuras, a gente falou loucuras com seus pais, o Celton falava, e eu falava assim, Celto, será que a gente pode falar isso? Celto, imagina, conheço a Larissa desde pequena, bora, eu falei, mas Jesus é o pai, é isso, gente. Ingrid, deixa eu te contar da maior. já que você falou da Casa do Céu, que agora pode contar, eu tenho aqui nas minhas notas uma notação que você fez, porque eu sou assim de guardar as coisas, as lembranças. É uma beleza. no dia 22 de agosto de 2017. Não sei onde a gente estava. A gente estava gravando ali no... Terji Grosman. Não é? Não. No Hotlete? Que a gente fez? Ah, você fez além da conta, gente, Tadinha. Ela faz tudo meu. Ela faz tudo meu, gente. Está aqui, 22 de agosto. Você falou sobre você... Não me lembro por quê, o que nós estávamos comentando de Globo e todo mundo sabe que a Larissa tinha o contrato até no final do ano e do ano passado, mas eu lembro que você... Nós comentamos sobre contrato e tal e você falou o seguinte, Mônica Albuquerque me falou que o sonho de consumo dela é Larissa na Globo. Você lembra disso? Lembro, porque eu tinha tido uma reunião na Globo e falei, e Larissa, podia trazer ela para cá? Ela falou, a gente adoraria ter ela aqui. Eu falei, adoraria ter você aqui e trazer a Larissa pra gente. Não, porque as pessoas não sabem, Silvana, que quando a gente lançou o Falar Sério Mãe, quando a gente lança um filme, normalmente tem a Globo Filmes, que hoje é uma das distribuidoras, a produtora junto com a da Globo que ajuda a gente a divulgar os filmes. A gente entra nas novelas, nos programas. Quando começou, a Larissa era do SBT, então eu ia todos os programas sozinha. Lembra? Sim, claro. A Larissa fazia tudo do SBT, eu fazia tudo da Globo. Eu me lembro até que teve uma cidade que a gente foi lançar o filme, que chegaram os dois, assim, a gente virou de classe. Uma da entrevista à Globo outra da entrevista para o SBT. E eu falei, gente, aí eu fui lá, falei, deixa a Larissa fazer um programa comigo. Aí ela foi fazer o Serginho Groisman, que foi o primeiro programa, não, o Bial, o Bial. O Bial. foi o primeiro programa que você fez na Globo e eu me lembro que você falou assim, eu tô muito nervosa. Eu falei, por que, Lari? Você falou, cara, é o primeiro programa que me deixa ruim aqui na Globo. Foi a maior emoção, a gente cantou junto, eu cantei para dar força. Inclusive, a coisa que eu postei avisando da nossa live foi desse super momento, que foi lindo, super emocionante. Lindo! E assim, marcou muito o início dessa conversa que eles tiveram, as liberações. Logo depois, eu também fui na Fátima, fui também no Serginho Groisman. Groisman. E hoje, toda essa nova emissora que me acolheu, até mesmo antes de eu estar em outra, sempre com muito carinho. E eu guardei essa data, viu? Guardou. Joguei essa energia. E agora, a gente até pensa, né, Lari? Assim, para quem está aqui perguntando Fala Sério Mãe, a gente vai fazer o dois, a gente já tem a história praticamente feita. E a gente até pensa em eventualmente fazer um Fala Sério Mãe para a TV, agora que ela é da Rede Globo. Uh! Exatamente. Na verdade, essa história, ela é muito especial. Eu acho que ela sempre tem um caminho meio que, que é uma vida toda com o crescimento, com o aprendizado entre mãe e filha. Fora que as ideias da Thalita são geniais. Então, a gente vai somando, né, com ela. A gente é um trio, né, Lari? Também, né? Vamos falar um pouco dela, né? Ela também é uma pessoa que é criança. Ela é criança, igual a gente. É. A gente costuma brincar que nós somos eu, Larissa e Thalita. A mais velha é a Larissa. A real, assim. A real é. É. Eu amo, gente, porque, assim, Thalita escreveu agora o meu novo filme também pra Netflix. E aí, eu mandava, assim, tipo, eu tava trabalhando lá enquanto tava fazendo o diário de intercâmbio. E aí, eu mandava, assim, pra ela, Thalita, e o roteiro de Loura? Ela tava em cima do bloco com uma flor desse tamanho na cabeça. E aí, eu olhava e falava, gente, eu preciso andar mais com a Thalita. Porque é uma pessoa cheia de energia, muito astral e, na verdade, é a mãe das nossas personagens. Porque a gente saiu da cabeça dela, né? E dá pra entender que pena que a gente não pode fazer três na live, né? Dá pra entender como é que aquela pessoa que escreve tão lindas aquelas cenas de mãe e filha não tenha filho. Eu acho isso uma coisa a ser estudada. Exatamente. É uma coisa muito doida. É incrível que assim... E aquela facilidade que ela tem pra escrever pros adolescentes. Porque antes mesmo de fazer, eu já era leitora. Então, eu fico muito encantada. Eu tenho vontade de ler cada vez mais e a linguagem é muito direta. Ai, Thalita, a gente te ama muito. A gente te ama, Thalita. Não, e tem uma coisa muito legal de curiosidade do Fala Céu Mãe porque como a Larissa tinha um tempo desse tamanho pra fazer o filme e eu também, a gente fez o filme, a gente fez o roteiro muito rápido, né? E aí, muitas cenas, a gente chegava lá e falava assim, ué, essa cena não tá boa. Vamos escrever na hora. Aí a gente sentava assim... A cena da nossa discussão foi escrita no almoço. Foi. Foi! Da mãe e filha. Larissa, tudo bom? Você se incomoda de ir na hora do almoço a gente falar sobre o filme? A gente escreve a cena do filme? E a Larissa, você fala assim... Mas você faz essa cara, mas você tá assim dentro de você, mas a cara é assim, Claro, a hora que vocês fizerem. Isso é assim. Larissa... Não, é porque eu tive essa reação quando vocês me chamaram, né? Tipo, claro, estou disposta, mas por dentro eu tava tipo assim. Porque eu sempre cheguei no set, decorei o texto e fiz, já tava tudo muito montado. Quando vocês me deram essa abertura, eu falei, gente, não é possível que eu tô tendo essa oportunidade tão maravilhosa de escrever com eles uma cena que ficou tão linda. E aí, na hora do almoço, eu assim, tipo, eu a mais velha de todos, inclusive do que Pedrinho, tô brincando, maravilhoso. É, porque o diretor também é um pouco infantil, na verdade. Eu sou uma galera jovem, gente. E o Marcelo Larran, gente. O Marcelo Larran tem três anos. Marcelo Larran, inclusive, a gente se reencontrou no Palacelo e Mãe, mas ele foi o meu primeiro pai da vida, assim, da minha carreira. Quando eu tinha cinco anos, eu fiz uma campanha com ele e a gente se reencontrou e eu fiquei assim, cara, que demais essa oportunidade. Depois a gente foi falando, sério, a sintonia que a gente criou juntos ali naquele set era muito especial. E hoje a gente fez vários outros filmes, ela e eu, e hoje eu penso assim, gente, a hora do almoço, você quer dormir, você quer descansar. Sabe o que a gente fazia na hora do almoço? TikTok. Que nem era TikTok, era música ali. Música ali, música ali. Musica ali. Cara, eu vou fazer tudo, vocês dançavam, fazer coreografia, no intervalo, a galera, tudo tirando o cochilinho e a gente, ó, bum, bum, fazendo nossas danças. Cara, a gente sabe. Gente, Larissa, eu tô no TikTok por tua causa, porque você, todo dia você vê aquele musical ali e eu ficava esperando a hora do almoço pra fazer alguma... E o Lari, Lari, traz aí uma música nova pra gente. Aí a Lari vinha e a gente vinha com umas músicas de véio. Que tal essa lá? E ela, não, gente, vamos botar o Where is reading sharing? Eu falei, o que é isso? Gente, é um cantor da Coreia, tá todo mundo dançando. A gente, caraca, quando eu falei, gente, olha só, a trilha, a gente vai fazer a trilha, a gente tá botando assim, Roberto Carlos, Pablo Júnior, que a gente ama, só que a gente não sabia as músicas mais novas. Aí eu falei, Pedro, não viaja. E eu sempre assim, né? Não, tem que ter, porque, gente, protagonista da figuração do show do Pablo Júnior, maravilhosa. Oh, Silvana, Silvana, a gente tem que ir no show do Roberto Carlos juntas, hein? Do Roberto Carlos, não. Do Fábio Júnior. Você tá confundindo que amanhã a gente vai estar na Globo antes do Roberto Carlos. Isso é um privilégio. Você tá achando muito chique? Posso falar? Do Fábio Júnior no nosso filme, o Roberto Carlos logo depois na Globo. Ai, gente. Amanhã vocês vão acordar, dar beijo na mamãe, assistir, chamar a mamãe junto, que a mamãe tá aí grudada com vocês agora. Mãe, juntar as duas, ver o filme Falar Sério Mãe e me andar com a mamãe chorando no Roberto. Eu tenho tanto pra te falar, entendeu? Gente, coisa linda, sério. Inclusive, que honra, né? O nosso filme ter sido escolhido pra passar no Dia das Mães. É um filme tão lindo, tão emocionante, que é muito significativo entre essa relação de mãe e filha. E eu fiquei, nossa, muito, muito, muito feliz. É a mãe, eu, minha mãe, a mãe do Léo, e o Léo agarradinhos, chorando um pouquinho, que a gente se emociona, não tem como, né? Coisa linda. E você acredita que volta e meia, como diz a Clara, mãe, não aguento mais, toda festa do pijama, passa a falar sério, mãe. Ela fala que toda festa do pijama, a mãe coloca. E aí, na festa do pijama dela, ela quis falar sério, mãe. Aí eu vi. E as meninas, as amiguinhas, elas... As amiguinhas ficavam assim pra mim, tipo, não acreditavam que eu tava vendo a falação da mãe com a mãe. Menina, eu chorei tudo de novo, eu choro toda vez com falar sério, mãe, coisa louca, né? É. Ele é muito especial, ele toca num lugar muito incrível, e perceber toda essa galera que tá assistindo aqui a gente, que já assistiu tantas vezes, que se emociona assistindo com a mãe, e que tem a relação... Inclusive, a gente fala de uma relação que muitos passam, né? Na vida. Os pais se separam, a irmã mais velha tem que abraçar os irmãos mais novos, que acabam ficando mais chateadas, ela sendo mais adulta. Então, assim, ele tem um lugar muito especial no coração das pessoas. É muito lindo quando você... A galera que foi ao cinema naquela época assistir, quem bota, ele tem um carinho muito especial. E agora, nesse dia especial das mães, onde tá todo mundo em casa, de quarentena, vai sentar no sofá, assistir, refletir... Não, prepara o lenço. Não, e na quarentena, a gente tá grudadinha com os filhos, mas a gente também tá querendo matar os filhos às vezes, né? Porque tem que estudar, e não estuda, e faz... Não, assim, no início, até explicar que não era férias, durou. Também tem isso, né? Até você falar, filha, você tem que estudar. Não é pra olhar, fazer TikTok, porque o TikTok aqui em casa é uma loucura. Ela arrasa, sabe que eu vejo as danças, eu copio tudo dela, né? Viu, Clara? Eu vejo o teu e o dela, que eu acho genial, você limpando a janela, as músicas tudo modernas, Ingrid, ai, gente... Tô muito moderna. Quem me modernizou nessa vida, gente? Larissa. Ela falou assim pra mim ontem, mãe, a Larissa está me seguindo. Eu falei, eu sei. Mas aí que eu tô falando, às vezes a mãe tá brigada com a filha também, porque não é fácil ficar na quarentena. Criança, às vezes, não quer ajudar, a mãe também precisa trabalhar, e aí a criança tá estando do lado. Aí pede ajuda, e você não sabe ajudar, ou às vezes você tá triste, a mãe tá triste, a filha tá triste. Aí, eu falo assim, era mãe, aquele momentinho precisa fazer as pazes. a brincadeira. Exatamente. Exatamente. Até porque é um momento complicado pra todo mundo, e pra gente aliviar um pouco, acho que tá tudo tão pesado, que quando a gente vê um filme que fala sobre amor, fala sobre união, sobre a realidade, tem um impacto muito grande na vida das pessoas, principalmente agora. Então, se você não tá falando, se você tá um pouco chateado, seu filho tá rabiscando a parede, que não para, eu sou assim aqui, no caso eu não paro. Aí essa aqui, ela fica brava, ela tá sempre perfeccionista, ela vai limpando tudo que ela vai vendo, e aí eu falo, mãe, vem tirar uma foto, vem registrar aqui o que eu tô fazendo. Eu faço o meu, mas aí como tira ela, do que ela tá fazendo? Eu sei. Ela fica com a marisa agora. Não, mas hoje de manhã, hoje de manhã foi muito bonito. Eu estava limpando a escada, ela falou assim, mãe, vem aqui, vamos fazer a oração do dia. Eu falei, vamos ler a palavra. Que palavra? Que palavra, Larissa? Mãe, é palavra de Deus. Eu tô cheia de louça pra lavar, Larissa? Eu tô com o saquinho de louça pra lavar? eu sei lá o que você tá fazendo. Tava limpando a escada. Tava limpando a escada, e eu fazendo, E ela meditando. Fazer uma leitura, uma meditação, enfim. Aí, na hora que eu falei isso, eu falei, poxa, no momento a gente, lendo algo bacana, aí ela veio depois toda, assim, desculpa, porque a gente fica com a cabeça a milhão nessa quarentena, querendo fazer um milhão de coisas, mas eu tô muito feliz com esse momento. Aí toda, eu tenho vários livros onde eu tenho mensagens diárias, e são muito boas, positivas. E aí ela falou, nossa, eu realmente estava precisando ouvir. Aí foi, e ficamos aí. Mas, sabe o que é também, Larissa? Na boa, deve ser muito cansativo você ser sua mãe na quarentena. Gente! Ingrid, de verdade, eu estava muito preocupada com a Larissa em casa pelo fato de nunca, depois que nós íamos embora para São Paulo, que já faz quantos anos? 11 anos. 12 anos. Nunca ela tinha parado dois dias. Mas não parou não, tá? Silvana, deixa eu te dar um toque, ela não parou não, tá? Aí, agora, ela tem inventado tudo, graças a Deus, está bem, porque estava com medo, vai entrar numa depressão de não ter o que fazer, mas ela está... Depressão? Não, de não ter o que fazer. Alô, você acorda às 10 horas da manhã e liga o Instagram, ela já fez ioga, ela já meditou, ela já malhou com chica, ela já fez live com o cabetino, ela já pintou o cabelo de alguém, ela já... Você não sabe, ela cortou... E não caiu meio-dia. Ela cortou o cabelo do Beto e do Léo. Foi? Ela cortou o cabelo deles. Eu falei assim, gente, vocês são doidos, tudo bem pintar o meu cabelo, fazer make, massagem, tudo bem. Agora, vocês vão ter coragem de dar o cabelo de vocês pra ela cortar? Dei o nome, tá? Arrasei, Anderson Couto, que se cuide, jogou os cabelos. Ela cortou direitinho. Você sabe que eu, às vezes, eu tô cansada. Falei, hoje eu não vou malhar, não vou fazer nada, não vou meditar, não vou ler, vou fazer nada. E não vou olhar o Instagram da Larissa. Mas quase que eu não vou ver. Porque toda vez que eu liga, eu falo assim, meu Deus, eu tenho que marcar com o Chico. Isso foi eu que indiquei o Chico pra ela e ela marca eu com o Chico. Entendeu? Aí eu falo assim, não, eu não vou malhar, porque ela humilha. Inclusive, gente, o meu programa que estrede a 12, terça-feira, além da conta, tem Wi-Fi, eu fiz um programa com ela pra falar das novas rotinas. Porque ela é um... Aliás, eu te contei uma coisa. A gente pega duas celebridades por programa que tem temas parecidos ou opostos. Sabe com quem que você vai? Quem? Paulo Gustavo. Você, Paulo? Sério? Sabe por quê? Porque a sua rotina é uma coisa louca e a dele é nada. Nada que eu digo assim, ele optou por ficar só com os filhos e não fazer nada. Cocôzinho, madeira. Que já é muita coisa. Já é muita coisa. Mas a gente vai fazer um contraponto daquela pessoa que fez da quarentena dela uma prova de Big Brother, que é o que você fez na sua quarentena, e da pessoa que está lá o dia inteiro. Uma de boa. Gente. Mas é assim, né? O importante é que é um momento muito complicado pra todo mundo. Inclusive, eu achei genial a ideia de você trazer o que a gente está vivendo pro seu programa, porque hoje, inclusive, eu assisti você na banheira com a Sabrina falando que você tinha planejado fazer a Olhando a Conta na China, não é? Não. Inclusive, eu ia te convidar pra ir. Você era uma das pessoas... Porque a China é um lugar que tem quase todos os aplicativos. Eu acho até que o TikTok, se não me engano, foram criados lá. de mais moderno, foi criado lá. E eu ia levar as pessoas pra China. Depois, eu ia levar pro Japão. Depois, eu falei, Nova York. Já tinha convidado a Grazi. Eu já tinha convidado um monte de gente que eu conhecia pra ir comigo. Acabei dentro de casa. Ah lá. Acabei dentro de casa. Falando com todo mundo virtualmente, vendo rotina de quem é doido e não para e vendo rotina da galera que está mais de boa, mais tranquila. Mas você sabe o que é muito legal, Larissa? Porque quando eu faço um programa que tem muita gente famosa, é difícil marcar. Esse programa, as pessoas estão em casa e estão disponíveis pra falar. Então, calma pra conversar. E o Fábio Pochá falou uma coisa maravilhosa pra mim ontem que eu entrevistei ele. Ele falou, quando você vai fazer um programa, você se arruma. Eu vou fazer um programa do Bial. Você pega uma roupa bonita. Você se prepara. Quando você está em casa dando entrevista, é isso. Entra a mãe, entra o Léo. entra o cachorro. Eu achei genial você na banheira com a Sabrina. Ela me convidou, eu falei, eu vou fazer. Eu já tinha visto. Aí eu falei, cara, é muito isso. Porque hoje eu produzi, mas é porque eu estava sem nada pra fazer. Eu vou fazer meu cabelo, minha maquiagem. Mas assim, é tão gostoso você passar o que realmente está acontecendo e sem aquela preocupação. Você está em casa, está todo mundo em casa, todo mundo passando pelo mesmo momento. E é real isso que o Páco falou totalmente. É, e nós, nem todo mundo, que é uma coisa que eu fiquei muito preocupada, nem todo mundo tem a nossa situação financeira, né, Lari? Tem muita gente que está aqui agora, que muita gente está estando em escola pública, que não tem escola, tem muita mãe que está trabalhando, tem que conseguir passar. Então, na verdade, a gente também tem que ser, é bom que a gente seja também traga um pouco de alegria, de inspiração pra quem não está tendo, né? Porque a gente pode acordar e meditar e fazer yoga e tudo, né? Exatamente. Eu fico muito feliz porque eu vejo que toda essa galera que está mandando beijo, que está mandando pergunta, que está amando a nossa live, eles ficam muito felizes pelo fato de, às vezes, eu aparecer pra falar, gente, bom dia, esses dias eu tenho muito essa sensação de que os dias, claramente, quando são ensolarados, eles trazem muita alegria, dão, né, ânimo e a gente vai com gás e tudo mais. Esses dias esfriou, então amanheceu nublado e eu senti aquilo, né? Eu falei, cara, acordou nublado, mas eu decidi ensolarar, então eu vou falar pras pessoas que talvez estejam sentindo essa mesma coisa que eu estou sentindo pra que mesmo esteja esse tempo, vamos ajudar, troca a sua experiência comigo, porque por mais que a gente não esteja junto, pessoal, e eu não esteja, né, podendo fazer mais do que eu já tenho feito, todas as ações, eu acho que dá um incentivo, dá um gás, a gente tem uma missão muito bonita nas redes sociais pra algo positivo, porque a gente, infelizmente, vê muita coisa negativa e eu gosto de ter toda essa galera comigo pra, eu recebo directs, eu recebo as mensagens, as homenagens, é tudo tão bonito que eu falo, cara, é por isso que eu gosto de vir aqui aparecer pra vocês, porque vocês vão me amar se eu tiver de cara lavada, com o cabelo bagunçado, maquiada, não, e você tem... feita a diferença, é muito especial. E você tem, você tem uns 99 pã-clubes que toda vez, por exemplo, tem uma coisa muito engraçada, que talvez por serem pessoas muito jovens, são pessoas muito atuantes, então às vezes eu falo alguma coisa com você, eu posto você ou uma foto, 10 minutos depois tem Larináticas, Larilex, Larisix, Larinox, Larilex, Larilex, Larilares, manda um beijo pra todos os Larinates. Laris, Laris, pã-clube Lari, pã-clube do Lari, e elas acabaram também me seguindo, e eu acabei que eu tenho um público muito jovem que veio de você pra mim, que é muito legal isso, fala, nossa, você é mãe, eu sou a mãe da Larissa, né gente, na rua assim, ai, oi, fala com ela, e você me conhece? Ela, claro que conhece, é o Tudo Bom? Ela, tudo, ela, da onde que você me conhece? Ela não sabe nem meu nome, ela, você é a mãe da Larissa, eu falei, aham, sou a mãe da Larissa, e as vezes eu tô com a cara lá, é sua filha? Tipo assim, você tem outra? É, cadê a Larissa? Gente do céu! Mas isso é uma coisa muito legal, mas uma coisa muito legal que aconteceu com a gente, eu acho que é o seguinte, eu tenho um público de mulheres da minha idade, né, muitas mulheres que me seguem se inspiram, e essas mulheres conheciam você muito distante pelos filhos, é, e as vezes as crianças não vinham também, SBT, vinham outra coisa, então assim, um monte de mãe falava assim pra mim, gente, tô encantada com essa menina, essa menina, eu não conhecia ela direito, com a menina legal, todo mundo foi se apaixonando assim, um público mais velho, foi se apaixonando pela Larissa, volta e meia me ligava uma amiga e falava, Ingrid, a minha filha falava, agora que eu entendi, a gente misturou os públicos, a gente misturou os públicos, né? Esses dias, Ingrid, nós estávamos aí no, qual é o shopping, aquele village? Clara, vem aqui, Clara, vem aqui, desculpa. Aí, uma mãe, nós estávamos indo assistir o filme do... Não, acho que era o lançamento do... Do modo avião. Ah, foi, a gente teve uma sessão. Isso. Aí, uma mãe chegou e falou assim, olha, a minha filha é sua fã, mas agora eu sou sua fã mais do que ela. Eu assisti Palacéria Mãe. Uhul! A Silvana e a Clara participaram de Palacéria Mãe, né, filha? É verdade. Eu fui a protagonista da figuração. Clara, sabe o que eu vi esses dias no seu TikTok? Eu acho que as pessoas te perguntam da sua participação. E aí, você postou um trecho da hora que você aparece. Que você falou, muitos me perguntam, ou muitos de vocês não sabem, mas eu apareci sim, Fala Sério, eu achei muito genial que tem uns cortes, tem uma aproximação. Ela edita muito bem. A produção, gente. Ela falou que ela imita a gente tudo. Que fofo, cara. É impressionante. Aí, tipo, sim, eu sou a menina do Fala Sério Mãe, ali da festa, sou eu. Maravilhosa. Quem pergunta muito se você fez o filme, filha? É muito chique, né, Clarinha? As pessoas te perguntam? Não, não. O que? O que é? Acho que foi uma curiosidade, né, que você colocou. É. O que que é? Eu não sei o que eu vi. Foi uma curiosidade que eu acho que ela colocou. Tem uma tag, né, acho que no TikTok, que você coloca lá coisas que vocês, coisas que eu passo ou que eu tenho e que vocês não sabiam. São curiosidades. Aí a Clarinha botou lá. É, não, é que eu vi um vídeo com esse, acho que era tipo, this is me. Aí, e que as pessoas botavam lá ela, tipo, mostrava que você tinha feito alguma coisa no filme. Aí falava, this is me. Aí eu usei o áudio. This is me. Ah, tá, entendi. Aí eu usei o áudio. Olha só. Tipo, olha aí o que. É claro o que? Fala um tic-tac, gente, que tá todo mundo aqui, claro. Fala aí, Clara. É Clara Gui Machado. Clara Gui Machado, gente. Essa criança passa o dia inteiro vendo esse negócio. Segue essa criança, que eu sei a sua Clara Gui Machado. E a mamãe é boa, de TikTok. Ô, Clarinha, eu fiz uma hoje, não sei se você viu. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Ela falou que eu sou mais ou menos boa de TikTok. Esses dias eu chamei a minha mãe. Faz um boa aqui. Você tá fazendo esse aqui? Não consigo, cara. Faz aqui. Ah, eu não sei. Vai Silvana, faz. Eu não sei. Jaspion. Ela faz jaspion, gente. Clara, faz aí você. Você vai. Como é que é, Clarinha? E tem uma cabecinha que dá uma, entendeu? Uma tremidinha. Faz filha cabecinha. Clarinha, você deve saber que aquele, eu não sei a música, mas é o que faz. Ah, tá, eu tenho isso Sabe? Do Tinder É, eu tenho isso Ingrid Eu tenho TikTok também, tá, gente? Meu TikTok é, não sei, qual que é o TikTok? Ingrid Guimarães Oficial Ingrid Guimarães Oficial Ela que abriu o Instagram Igual o Instagram, exatamente Perfeito Agora, Lari, você e o Léo juntos Fazendo TikTok, eu amo Você já viu ele? Já A gente imitou um de vocês Lembra qual que a gente imitou deles? Duão Cara, vocês fizeram muito bem Vocês arrasaram, né, filha? Daí a gente vai Vai interagindo junto Olha que Sigrid Sigrid tá aqui falando, faz esse bracinho, Ingrid Sigrid é minha irmã Vou tentar fazer o bracinho Ih, a Clara vai falar que é mico, quer ver? Vai Tá ruim, filha? Que foda é tentar, né? Que foda é tentar Ai, mas eu também Eu me jogo lá A tampa, se eu não sei muito bem Eu vou inventando, vou fazendo Não, mas você faz cara de quem sabe Você faz cara de quem sabe Minhas sobrinhas todas fazem Tá por dentro Eu banco essa cara Mas na verdade eu tô toda cagada Dá um beijo na área Dá um beijo pra todo mundo Ela tá louca Beijo, Clarinha Muito obrigada A gente tem que encerrar, na verdade Porque também vai acabar A gente já tá mais de uma hora aqui Beijo, Clarinha Beijo Olha, vamos acabar aqui, né? Feliz dia das mães pra você Pra sua mãe Pra suas irmãs Que Deus abençoe Muita saúde pra vocês E cada vez mais sucesso Feliz dia das mães pra você também Eu amo demais a Larissa Larissa não é só uma atriz Que eu trabalhei Você sabe, né, Suvã? Eu acabei pegando amor Pela família de vocês Que bom, que bom Eu torço, eu me preocupo Eu ligo, eu vou lá Eu acho o máximo Quando você liga e diz Filha? Eu vou lá, eu fico de olho Seu quarto tá lá ainda Eu brinco quando alguém fala dela É uma coisa espiritual E a gente vai fazer O Fala Sério Mãe 2 A história é linda Começa em Londres Quer dizer Não sei mais se a gente vai conseguir ir Tudo pode acontecer Vamos estudar pra Nova Zelândia Que lá tá perfeito Ela fica pesquisando Não tem o tal do coronavírus Ótima ideia, ô Silvana Depois que a Larissa fizer a novela A gente vai fazer O Fala Sério Mãe 2 Todo mundo pergunta, né, Lari? Toda hora Isso, tá todo mundo perguntando Vai ter ou não O Fala Sério Mãe 2? Sim Terá o Fala Sério Mãe 2 Pra vocês A gente Assim que tudo se reestabelecer Nossa vida Nossa classe toda Se ajudando muito Trazendo entretenimento Pra vocês A gente vai fazer Com muito amor e carinho Porque a gente sabe Que vocês Amam a nossa história E o Fala Sério Mãe Tá presente na vida De muita gente E eu tenho a impressão Que o Fala Sério Mãe É um filme que vai ficar Porque já passou tanto tempo As pessoas continuam Vendo, revendo, revendo Porque é uma história De todos nós, né? É o dia a dia De uma mãe e de uma filha, né? Com certeza Uma hora na Globo Não se esqueçam de assistir Ó, então Fala É Tem aqui Vamos finalizar Com a nossa trilha Aqui, ó Vamos Obrigada, gente Espero que vocês tenham gostado Mãe Pra todas as mães Eu tô apaixonada Ela dá Mas fica afinada Não dá Beijo Beijo, Ingrid Obrigada Te amo Te amo Eu quero dar mais pra você E pra toda a sua família Você também Beijo Printa aí uma foto Pra você me mandar Printa aí uma foto Vai, peraí Vou tirar aí já Foi É o que você quer Fala Sério Mãe Larga do meu pé Larga do meu pé Tá louca, mãe Que mico Beijo Obrigada, meus amores Feliz dia das mães Pra todos vocês Pros filhos Pra as mães Um beijo muito especial Espero que vocês tenham gostado Do nosso bate-papo E não se esqueçam Amanhã já se fala Sério Mãe Na Globo Beijo